Fala galera da Riff Calvete! E aí galera, boa noite! Hoje um videozinho aí do Leandro do Rio de Janeiro Ele que tá mandando o vídeo 2 do aquário dele, falando propriamente dito aí do ATS Então vamos ficar com o videozinho do Leandro, se inscreva no canal, muita novidade aí no canal Quem não tá inscrito, dê um likezinho, Facebook também, Riff Calvete no Facebook Compartilhem lá, porque tem muita novidade aí galera O video do Leandro vai ser sobre o ATS, ele montou um ATS com fita de LED E muitas pessoas aí chegando a essa dúvida aí, qual lâmpada a gente deve usar no ATS Então esse videozinho aí hoje é bem bacana, ele vai mostrar aí, o Leandro vai mostrar que não é qualquer lâmpada Que a gente pode usar em ATS, que realmente não dá certo pessoal Então agora ele vai usar, ele vai fazer a substituição das lâmpadas E fiquem aí com os detalhes, que o video vai ser bem interessante Daqui a um mês ele vai tá mandando o resultado aí Leandro, aquele abraço cara, tamo junto aí velho Valeu! Riff Calvete galera! Fala aí galera, beleza? Tô aqui mais uma vez pra dar uma atualizada aí Mostrar pra vocês aqui o que que tá acontecendo, o que aconteceu até hoje Tem mais ou menos aí um mês e sete dias E hoje completando aí um mês do ATS funcionando O foco aqui hoje vai ser mostrar o resultado do ATS Tá? Então vou mostrar pra vocês aqui que já tem uns pagulinhos, já tem uns turbo aqui Tem uma montinha de coral ali E mostrar alguma coisa, troquei a bomba de recalque Coloquei uma DC-6000 da Gebal E o sistema tá todo rodando aí, já tem um mês e sete dias Mais ou menos aí, seis dias, tá? Então, vou dar uma passada geral rápida E vou tá mostrando pra vocês o ATS Show de bola? Olha aí galera, como é que tá tudo funcionando Skimmer retirando sujeira Tudo direitinho, né? A bomba nova funcionando ali Aí ó Bomba nova funcionando Aí uns tubos aí ó Na parada Aí ó Pagulinho aí ó Esse por sinal é bem grandinho E aqui galera ó Um coralzinho, um pagulinho ali em cima É um mushy Né? E tá funcionando aí galera Tem alguma biologiazinha já se formando aqui no aquário Já dá pra ter mais ou menos uma ideia Ó Já dá pra ver alguma coisinha Agora eu acho que não vai dar pra pegar legal Mas quando tá Tudo parado Dá pra ver algumas Alguma biologiazinha aqui na bomba Isso aí No momento agora não vai dar pra ver direitinho Porque a água tá em movimento Mas quando a água tá parada Dá pra ver perfeitamente Tá? Então é isso aí Não tem nenhum sinal de alga ainda Porque ele não tá ficando com a luz ligada direto Tá? E aí eu vou tá mostrando pra vocês agora o ATS Vou mostrar pra vocês o ATS Como que tá funcionando Eu vou tá desligando Eu vou tá abaixando o nível do skimmer Pra que ele não venha sair pra fora Olha só como que é a manutenção do meu skimmer É só tirar aqui o copo Tá vendo? Tira o copo Levo pra onde eu quiser Pra fazer a manutenção E aproveitando Eu já venho aqui Eu levanto aqui a lumináriazinha E aí eu retiro a placa Do meu ATS Ó É só retirar ela Pra cá, ó Ó Ficou um pouquinho ali Acoplada E vou tá mostrando pra vocês o sinal de alga aí Mais especificamente Aí é isso aí, galera Tá vendo? Esse daqui É o sinal das algas Que começou Tem hoje, dia 17 Exatamente Um mês Tá? E eu não senti um resultado muito bacana com o LED, não Talvez se fosse uma fita, talvez, mais forte Poderia ser que tivéssemos aí um resultado melhor Tá? Porque se vocês olharem no modo geral Ó O que que acontece? Vocês vão conseguir perceber Que houve uma insuficiência de luz Tá? E somente aqui que teve uma Formação de alga melhor E eu vou tá substituindo Por essas três lâmpadas Tá, galera? Por essas três lâmpadas De 12 watts Equivalente a 100 watts De iluminação Branco É branco morno Né? Branca morna 3.000 K 3.000 Kelvin Tá? E aí a gente vai tá depois vendo de novo O que aconteceu Qual foi o resultado Tá? Mas por enquanto, ó O LED parece que foi muito fraquinho Pode ser que com o LED melhor Talvez Tenha como Que aquilo ali foi fita de LED Na verdade, tá? Fita de LED E aí vai dar pra vocês verem Ó Que tem algum vestígio de alga Né? É bem pouca coisa Mas foi o que se formou aí Tá? Mas eu acredito que Se fosse uma iluminação mais forte A gente teríamos um resultado melhor E aí depois a gente passa mais uma atualização Do resultado Do restante aí Do que aconteceu Tá, galera? Um grande abraço aí Um abração aí pro Rodrigo Calvete Que esse vídeo aí vai pro canal dele E foi ele que me deu a ideia De tá trocando aí essa iluminação E aí depois a gente vai ver Como que vai ser o resultado Daí pra frente Depois que eu Instalar essas lâmpadas aí Grande abraço aí E até a próxima Tchau Tchau